A beveira hoje dá-te para rir? Falou-me tuimos! Eu ouve-te cheio de poeta. Por isso vim de caminhoneta. Copa aqui, copa ali. Meia beveira ainda caí. Oh alma, vai-te lá datear que eu não estou para te atroar. E se não era esperar, tu também sabes remer. Ah, isso foi coisa que calhou. Eu não nasci para poetisa. E tu também nunca tiveste jeito para cantar boia. Isso deve ser a bebida que te dá essa inspiração. Não, não é da boida. Dá um clima que tu vais ver e nunca faz. Diz-me lá um voece que fala de avestruxo. Avestruxo, avestruxo. Já sei. E tem um avestruxo, tem um afrúnico. Malcriado, não estás a ver que não consegues remer sem dizer palavrões? Só te dou mais uma oportunidade que não estou para atroar bebedeiras. Vai lá. Diz mais uma vez uma rima que fala de avestruxo. E tem um avestruxo que tem um afrúnico rica. Mas tu não vês que isso não rima? Oh mulher, porque tu não me deixas acabar. Está bem. Acaba lá o teu poema. E tem um avestruxo que tem uma flor na feira. Não tem um avestruxo que tem uma flor na feira. Ah, esponha aí para o meu avestruxo. Eu não tenho jeito para anedotas. Mas gosto de ver a nossa gente divertida. Mas é claro, o serão já está a prolongar-se. E vamos nos despedir. E com uma pequena rapesódia. Digamos assim. Bonitinha, alegre. Para dizermos até à próxima, se Deus quiser. Se amanhã quiserem vir, há mais. Mas não há que comer. E eu bem sei que os nossos portugueses não gostam nada de comidinha. De qualquer maneira, teremos mais teatro amanhã. Só teatro e as nossas variedades. Que penso que já fazem parte do nosso dia-a-dia. Oxalá que daqui para lá possamos ter noites mais. Assim. Como esta, já vai muito bem. Creio eu. Boa noite. Aplausos. 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 Lá vai Lisboa com saia por do mar Cada bairro é um noivo que com ela quer casar Lá vai Lisboa com seu arco Com cantiguinhas na boca Que é amor no curação Lá vai Lisboa com seu arco Lá vai Lisboa com seu arco É uma festa portuguesa com certeza É uma festa portuguesa É uma festa portuguesa com certeza É uma festa portuguesa É uma festa portuguesa com seu arco 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 Lisboa, ladrina, tem bailes a cantar Sereia pequenina, que Deus guarda o pé do mar É uma festa portuguesa, com certeza É uma festa portuguesa É uma festa portuguesa, com certeza É uma festa portuguesa Não vais ao mar, põe, tá-me ruim, Tonho Posso perder, Tonho, fico sem Pitonho Ai, Ton, Tonho, tão maristimado és Ai, Ton, Tonho, tens as meias até aos pés Ai, Ton, Tonho, tão maristimado és Ai, Ton, Tonho, tens as meias até aos pés É uma festa portuguesa, com certeza É uma festa portuguesa É uma festa portuguesa, com certeza É uma festa portuguesa É uma festa portuguesa, com certeza 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 Obrigado pela vossa participação Pelo vosso caloroso aplauso Muito obrigado E até a próxima, se os quiserem Boa noite, obrigado Boa noite, obrigado Boa noite, obrigado Boa noite, obrigado